Concedo a palavra à Luz, deputada Janete Capiveril, PSB e Amapá, sua excelência dispõe de 5 minutos na tribuna. Muito obrigada, senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares. Essa casa viu pela manhã de hoje uma sessão tensa que adiou a votação do Acordo Brasil-França. Diferente do que pretendíamos e do que a bancada do Amapá acertou com o líder do governo e com o ministro Gilberto Carvalho na tarde de ontem. O acordo foi assinado em 23 de dezembro de 2008 pelos presidentes Lula e Nicolas Sarkozy. É resultado de uma negociação de cooperação que iniciara ainda durante o governo de João Capiberib no final dos anos 90. Chegou essa casa em 27 de agosto de 2009. Aguarda desde aí para ser votado por este plenário. Sela a colaboração para modernizar o garimpo sem o uso de mercúrio, nocivo ao meio ambiente e aos garimpeiros, coibir o garimpo ilegal e o contrabando das unidades de conservação. Esse contrabando tira a riqueza do país, não contribui para melhorar a vida das comunidades e alimenta uma rede de ilegalidades. Acabar com isso contraria o interesse de quem se beneficia do crime. O legislativo não pode alterar os termos do acordo, ao não aprovar expressa má vontade com a cooperação bilateral e impede que sejam firmados outros acordos como a supressão do visto para os brasileiros, a troca de tecnologias, a implantação de escolas e universidades bilingües, o combate ao tráfico de armas, drogas, pessoas e a prostituição, principalmente a de crianças e adolescentes. Desde 2011, aquela região tem atenção especial do governo do Estado, o governo do PSB e do PT, junto com o governo federal. A BR-156, paralisada durante oito anos, foi delegada ao governo do Estado. As obras foram retomadas e o trecho norte está em fase de conclusão. Com a construção da rodovia, oito comunidades indígenas próximas à BR-156 foram relocadas com toda a infraestrutura de serviços, comunidades de saúde, escolas e unidades geradoras de energia. A internet por fibra ótica vem desde a Guiana e interligará todo o Estado. Os agricultores familiares do Oiapoque receberam quase um milhão de reais do PROTAF a investimentos na vigilância sanitária e segurança de fronteira. O hospital de Oiapoque está modernizado com investimento de 6 milhões, mais meio milhão da unidade do SAMU, 60 milhões de reais na indústria pesqueira, todos os investimentos estaduais. A ponte sobre o rio Oiapoque, entre o Amapá e a Guiana, que custou 61 milhões, está pronta e fechada há dois anos e meio, inclusive pela não aprovação do acordo. Ontem, estivemos com o ministro Gilberto Carvalho para negociar ações positivas, linhas de crédito e investimentos federais para a região. Escolas técnicas, universidade, infraestrutura, turismo ecológico, economia sustentável. Vamos reinserir no mercado os catraieiros responsáveis pela sobrevivência na atividade dos catraios de 500 famílias, naquele município, sobre o rio Oiapoque, na fronteira. Vamos fortalecer a indústria do turismo e o comércio, aperfeiçoar a atividade garimpeira sem uso de mercúrio nocivo ao meio ambiente e à população. O ministro assumiu o compromisso de coordenar pelo governo federal a interlocução com o governo do Amapá para que essas ações sejam implantadas, conforme as decisões do governo do Estado, do Conselho do Rio Oiapoque, da administração municipal dos moradores locais. Ainda ontem, ligou para o governador Camilo. Aquela é uma região de grande potencial, inclusive pela fronteira com a União Europeia, mas esse crescimento não é possível na ilegalidade. O acordo vem para superar os empecilhos, retomar a relação de confiança entre os governos, entre o Amapá e o Departamento da Guiana, para que parcerias promotoras de inclusão socioeconômica sejam estabelecidas. Aprovar o acordo é um passo adiante. Confiamos que os obstáculos serão superados, as ações positivas e... E os investimentos do governo federal serão alinhavados e o acordo será aprovado na próxima terça-feira, desembarassando uma série de novas ações favoráveis ao Amapá, ao Brasil e à Guiana. Obrigada, senhor presidente. Eu peço a divulgação desse meu discurso de cinco minutos na voz do Brasil e nos órgãos de comunicação desta Casa. Obrigada. 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 Obrigada.